Olá, bom dia a todos. Eu estou na sede do Ministério da Educação em Brasília, onde daqui a pouquinho o MEC e o INEP divulgam os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2017. E como o próprio nome diz, o ENAD avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. E a gente já pode adiantar alguns dados sobre a renda desses estudantes, por exemplo, a maioria deles declara entre 1,5 a 4,5 salários mínimos. A maior parte também é solteira e com a idade entre 16 e 24 anos. E quase 70% deles cursaram o ensino médio em escolas públicas. Você confere todos os detalhes dos resultados do ENAD, que serão divulgados daqui a pouquinho aqui no MEC em Brasília, ao longo da nossa programação, nos nossos boletins. E a gente vai direto agora para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Olá, Luciana. Bom dia. Um bom dia a todos. Olha, também vai começar logo mais aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento de um edital que vai ter a participação aí do presidente Michel Temer e de alguns ministros, como o ministro da Saúde Gilberto Hock. Nesse edital serão liberados em mais de 80 milhões de reais para comunidades terapêuticas e serão abertas 9 mil, mais de 9 mil vagas aí para dependentes químicos nessas comunidades. As comunidades, elas realizam o acolhimento de pessoas em caráter voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância psicoativa. Essas comunidades terapêuticas integram o Sistema Nacional de Políticas. Atualmente, hoje no Brasil, estima aí que existam mais de 2 mil comunidades terapêuticas fazendo esse atendimento aí a dependentes químicos. E lembrando que essas 9 mil vagas que serão abertas com os recursos do governo federal serão de forma gratuita para os dependentes químicos. E a ideia é melhorar, ampliar esse atendimento. De Brasília, Gabriela Noronha.